Surprise, motherfucker. Fode se, fode se, fode se. Meus P sign, antes de começar a ver a zoewira, desativem o adblock pra não foder o esquema. Fodam-se. Fala meus putos, isso aqui é tudo pra vocês, é o SMS, e vou voltar agora com a trilha do Dark Fucking Souls 3, amigos, vou matar o Aldris, mas onde é que começaram a cantina minha, deixa eu deixar meus status aqui, que eu dei um oparo no personagem, vocês estão vendo aí, então, vou mandar um pau no cu, os aniversariantes, e um pau no cu da galera nervosa, minha, então, vou mandar um pau no cu, dobrado pros aniversariantes também, que tem um pau no cu do Vini, A pedido dele mesmo, ele fez aniversário dia 19 de maio, um pau no cu do Vitor Catabriga, amo esse garoto, parabéns, a pedido do Amanda Freitas, ele fez aniversário dia 20 de maio, um pau no cu do Pedro Florencio, um pau no cu do Benjamin, a rola aí dentro, ele fez aniversário dia 20 de maio, um pau no cu do Leonan, de Te Amo Sua Linda, a pedido dele mesmo, ele fez aniversário dia 20 de maio, um pau no cu do Gustavo Ferreira, pra ele parar de dar o cu pros professores da faculdade, pra ganhar meio ponto, a pedido do Ítalo, Pulsini, ele fez aniversário dia 20 de maio, e um pau no cu, da galera, nervosa, minha, então, um pau no cu do Tiago, TL1, pra ele se situar na jogatrina do Dark Souls, a pedido da sua mãe, um pau no cu da Patrícia, pra, pra parar de dar o cu, arrombado pros coleguinhas, a pedido do Bruno de Minas, um pau no cu do Tórax de Inselas, enviado pelo Jim Carrey, um pau no cu do Iveson, que dá o oco até tarde, e chama, em chamas a Megan, que dá o oco até tarde, e arde em chamas, a pedido do Kurt Alex, um pau no cu do Matheus Souza, que ele cumpre logo o Dark Souls 3, a pedido do Kurt Alex, um pau no cu do Ramon, esse caçador de androide, a pedido do Edson, um pau no cu do Tiago, porque no dia 13 de fevereiro, ele estava sem grana, pra ver o filme do Deadpool, e eu paguei a sua entrada, pra ele, pra sua namorada gorda, assistir o filme, e até hoje ele não pagou, a pedido do Cronomante, um pau no cu do Felipe Perreto, o Mãozinha de Micose, o Donatello e o Pinóquio, que deu a bunda pro Rogério e trai a namorada beijando homens, a pedido do Pedro Baumgratz, o Patrão Imundo, um pau no cu do Jonathan Capiroto, e do Adriano Bola Preta, que só fica comendo o cu do Abraão, aquele cancão de fogo, a pedido do Edmilson Capir, um pau no cu, uma buceta no pau do Arthur Santos, porque pau no cu ele gosta, ele se acha islâmico em todo RPG, a pedido do Junior Gryphon, Gryphon, foi mal. Então, Mjengans, vamos lá, vamos voltar pra putaria aqui, é, pai tá bem, pai tá zoeiro, agora posso xingar, agora posso mandar tomar no cu, porra, que é o último filme foi foda, não deu pra xingar, agora eu tô de boa. Então, fiz algumas melhorias no personagem, né, eu mudei o cajado também, upei o cajado, botei ele mais seis, eu não quis botar ele mais adiante, porque eu tô guardando um chunk, falta só um chunk pra deixar minha arma mais nove, e eu tô guardando isso aí pra ficar mais radical. E eu também fiz umas delícias, né, eu botei status pra poder usar o Shigatana, que eu vou também imbuir o Shigatana em inteligência, porque aquele PVP vai ficar como? Frenético, né amigo? Não é só uma arma não, várias, pra ficar zoeiro. Um bom nível de magia é esse, que você pode pegar qualquer arma e imbuir, se ela fizer esse QLS, maravilhoso, esplêndido. Se não fizer, fodeu. Então, eu tô com a... Eu já tô com a magia do amor, que seria o... Deixa eu usar um Romsomese aqui, e tô usando a Soul Spear, finalmente, né? Consegui fazer o esquema maroto. Pronto, amigo, agora tiro 182 na magia, que do caralho. Sai daí, viado, morri. Tomei no cu, era pra ter ido pra dentro, mas vacilei. Eu ainda tô me adaptando, amigo. Tenha calma. Deixa eu... Deixa eu ver como é que eu faço pra... Pra ver se eu realmente tiro 154, que tá foda, velho. E sim, a galera falou, tira a Kroft Deus, que você tira... Vai receber menos dano de... De magia e tal. Não, deixa sua porra aí, velho. A gente tá pra zoeira, amigo. A gente tá pra desgraçar. Vocês não querem minha felicidade. Vocês não querem que eu me foda mesmo. Então, tá aí, ó. O mais difícil possível. Foda-se. E sim, não teve vídeo na... Quinta-feira. Porque quarta-feira eu cheguei cansado pra caralho, velho. Treino de jiu-jitsu foi sinistro. Assim como de hoje, de quinta-feira, que eu tive que estar em Noir na sexta. Aí eu tô gravando porque teve falta de vídeo, amigo. Mas por mim eu tava dormindo, velho. Eu tô quase como... Zumbi. Então, eu tô ouvindo uma banda chamada Radamantis. Eu já falei delas pra vocês várias e várias vezes. É uma banda de melodica e black metal. Ela tem apenas um álbum, que é o Midnight Skies. E... O instrumental é... Foda-so. O instrumental é de outro nível. E não sei porque eu só tô tirando isso com a bosta da... Da Soul Spear, velho. Só 140, amigo. Que merda, hein. Deixa eu ver aqui. É, tá tudo certo. Eu não entendi não, mas... Quem sou eu pra entender as coisas? Deixa eu dar só uma magia nele pra ele ficar ligado. É. Porque ele tem defesa mágica mesmo, velho. Isso é um arrombado imundo. Então vamos ter que ficar pertinho. Pra poder ficar zoeiro e sapiente. Decapita, filho. Tenha calma, amigo. Faz isso não. Fudeu de novo. Fudeu pra quem... Pra quem é todo mundo, velho. Fudeu pra todo tipo de gente. Ele não para de usar magia não, velho. Tomar no cu, meu irmão. Vai, vai. Morre, morre logo. Caralho. Fica fazendo o que aí? Isso. Tá bom, tá bom. O importante é que a gente tá bem. Começou agora. Não tem estresse. Só cola nele. Não usa magia mais não, velho. Eu pensei que ia estar zoeiro com essa porra dessa magia agora. Se fuder, tem 180. Parecendo uma rapariga, meu irmão. Amigã... O bagulho é louco, amigo. Chegar da faculdade, 10h30 da noite agora, gravando. Acorda cedo, velho. Foda. Se bem que... Sei lá, velho. Se bem que porra nenhuma. Se bem que a gente podia ganhar dinheiro à toa. Se fazer porra nenhuma. O cara chega assim, esse bicho tá... Dá deles caras aí, velho. Dá um milhão pros caras aí, se fazerem nada, não. Porra, ninguém chega assim pra fazer isso, não. Ninguém tem uns amigos que o Lula tinha. Que dava casa, reforma de casa, apartamento, triplex. A porra toda. Só tem amigo que me deixa liso. Tomar no cu. Isso, já cola nele, velho. Já chega zoeiro, já chega zoeiro. Isso. Pronto. Agora eu tô tirando um dano maroto, filho dele, ó. Pronto. Pronto. Maravilhoso. Fudeu. Ainda pega. Essa porra é uma merda mesmo, velho. Pelo menos eu já upei um pouquinho o personagem inteligente e ele já ficou com um danozinho mais legal, hein. Isso. Já fica... Fica coladinho nele, filho. Ainda pega essa merda, velho. Foda, meu irmão. Eu fico puto é com demora, velho. Pra que demorar pra bater? Subiu e desce, velho. Elevador quando sobe. Quando a galera entra, ele desce. Acabou. Não tem necessidade de ficar esperando, não. Ele desce. Acabou. Acabou. É a pior coisa do mundo, velho. Tô descobrindo agora, né. Eu comecei a usar aparelho nos dentes há um certo tempo. E... Meu irmão. Eu troquei o... Fiz a manutenção nessa merda. Rapaz, nunca... O meu... Nunca tinha doído... Nunca tinha doído tanto, meu irmão. Caralho. Chega. Dava raiva o cara na hora de almoçar, velho. O cara tem que comer que nem becia. Parecia que tinha tido um AVC. Que doía tudo, velho. Dá pra mastigar direito não essa merda, não, velho. E fora o ferro que fica cortando essa merda. Criando afta. Vai tomar no cu. O cara nunca tá bem, amiga. Isso aí, ó. Tá no oco. Cola no oco. Cola no oco. Bate, cadê o irmão que tira mais. Cadê-lo? Tá lá. Tamo bem. Calma, calma, baby. Calma, baby. Calma, baby. Fica... Fica... Fica esplêndido. Tamo bem aqui. Agora já estamos melhorzinho do que antigamente, hein. Antigamente tava foda. 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 Vou fazer o que aqui, ó. Vai embora, vai embora. Só vaza. Caralho, velho. Pronto. Tá bom. O importante é esse. O importante é bater normal. Agora que eu tô com o dano... O dano mais ou menos. Caralho, velho. Fico puto com essa magia, meu irmão. Pronto. Agora é só rodar, velho. Rodou, ficou bem. Rodou, ficou sapiência. Antigamente tava tirando 80, 100 só. Pelo menos 45 não dá tanta coisa assim, não. Mas eu... Já dá um boost, amigas. Pega. Vai embora, vai embora. Maravilhoso. Rapaz, era pra eu ter alocado... Tirado... Tirado aquele... O elixir azul. E botado mais um eixo, velho. Mal sou imbecil. Esqueço. Toda vez eu esqueço essa merda. Pronto. Agora começou a... A desgraceira, velho. Caralho, meu irmão. É, a pilastra protege meu ovo. Meu ovo que essa porra protege. Vai tomar no cu. As caras falam. Fica atrás da pilastra que ela protege. Proteger meu pau. Essa porra farro odeio. Foda, velho. Mas eu ainda tava achando melhor quando eu tava dando duas pancadas fortes, velho. Pelo menos eu tava tirando dano já, zoeiro já, né, velho. Deixa eu ir lá no... No filho da puta. Pelo menos botar... Ficar com 13 eixo, né, velho. Porque... Já é um... Um nada mais. Porque da última vez eu não matei. Porque eu não tinha nada, velho. Fiquei sem nada. Fiquei parecendo um... Um mendigo? Vamos só aqui, amigo. Foda que poupar esse personagem tá uma merda, velho. É, sou o que só a porra que precisa. Tomar no cu. Deixa eu ver aqui que eu... É, a lot. Deixa eu só ver ali. O velho tá lá ainda tranquilo. Sem estresse. Bom, agora eu espero que eu mate, né? Porque porra... Três vídeos seguidos. E o pior que eu ia vir de co-op. Eu só não vi de co-op agora porque... O servidor tá em manutenção. Só pra me ajudar. Que nada me ajuda, né, velho? Até o servidor do... Eu vou me dar de manutenção. Só pra arrombar aquele arrombado. Filho da puta. Sai daí, amigo. Fica zoeiro. Faz essa merda mesmo. Tamo aqui. Tá no inferno. Abraço capeta. Galera, fica aí. Muda. Muda os bagulho. Redistribui os pontos. Que não sei o que. Não. Tamo aqui. Vamos embora. Do jeito que tá, é o que vem. Filho da puta, viado. Aqui, ó. Tranquilão. Era melhor ter batido... Escaralhado no cacete mesmo. Pronto. Tá bem. Tá zoeiro. Vamos só... Vamos só usar um aqui. Que pelo menos dá um pouquinho de dano a mais, né, velho? Cinquenta. Dando massa do caralho. Vaza, viado. Maravilhoso. Tô bem. Eu tô bem pra caralho. Tô engajado, velho. Agora é só... Alopra. Ele agora tá quebrando a pilacha pra caralho, velho. Porra, viado. Filho da puta. O amigo, ele tá com a pabônica. Mas eu também tô. Não, aqui a gente vai ter que zoeirar. Ele vai usar flecha. Quer apostar o quê comigo? Filho de queiga. Filho de queiga. Foda, velho. O cara tenta ficar com a KPX, mas não dá não. O PEST não deixa não. Vai se fuder, meu irmão. Não é o que tem pra hoje. Acabou. Daqui a pouco eu vou usar uma merda dessa aqui pra... Fudeu, velho. O cara tá com a PEST. Ficou puto com esse rapaz. Pronto. Tu não vai bater, não? Foda, velho. Esse pó de pilim-pim-pim-pim é uma peste serena, meu irmão. O amigo, não brinca comigo não, filho. Foda, velho. Não! A face não! Vai ter que... Vai tomar no cu, bicho! De novo, amiga! Isso. Fica... Fica ligeiro. Não dá pra ficar ligeiro, velho. Caralho, velho. Ele encheu o HP. Eu tenho trabalho pra nada! Porra! Que cara chato, bicho! Tomar no cu! É isso aí, é. Tomar no cu! O jogo é pra tomar no cu! Acabou, velho. Eu boto o eixo da Maia. Mas não adianta não, bicho. Vaza, vaza, morri. É foda. Ele não para de bater. O cara... É pra cancelar o bagulho, filho de canga. Mas também... Só com dois estes? Pra que esse cara fica... Porra! Viado! Viado é foda, meu irmão. É jogar brilho. Gente, eu vou dar um glã. Um glã nessa partida. Um brilho, rosto, purpurina. Tô achando que esse cara não tá com nada. Ele tá precisando de um toque... Hostil. Foda, o cara imitar um viado com afta na boca é a pior coisa que tem, velho. Pronto. Aqui eu tô zoeiro, filho. Aqui eu tô... Tô satanized. n. Queza! Sérgio é um viado. Tu foi para você em casa. Eu vou abraçar pra terem se divertido. Comenta aí! Fode-lo, fode-lo todo Pronto Pronto, bateu, maravilhoso Cara, fica no oco Tem que ficar no oco desse filho da puta, meu irmão Pronto, agora ele já tá Com foguinho Já tá, já tá com fogarela Pronto, tamo bem Tava na ponta, filho Tava longe, cara Eu falei cara, né, velho Parece que eu tô brincando de Naruto aqui Caralho, tava longe, velho É foda, é foda O cara tá bem de nada Dá uma merda Tem que dar uma merda, velho É um caralho Esse jogo comigo é uma peste Eu matei esse cara já, velho Matei ele tranquilo, tranquilo Demilir, velho Primeira vez que eu matei Foi uma maravilha Eu não entendo Chega nóis 110 passam Pronto Tá bem, tá bem Já bateu Chegou, deixou o oco Vai embora Já vai pra lá, filho Já vai pra lá Não foi, não foi Não foi dessa vez Não pega Vai tomar no cu, meu irmão Pronto Pronto Agora somos nós Agora somos nós Isso O dano O dano infligido agora Foi zoeiro, filho O foda aqui Na segunda fase dele Ele fica tocando fogo A bicha fica flamezante Sai, sai Pegou fogo Eu vou ir no fogo Caralho Caralho Eu tô desviando Eu apanho É foda Não tem como Você fica querendo Não tá bem no jogo Mas não tem condições O jogo não cria condições De você ficar bem Você simplesmente Você simplesmente tem que tomar no cu É o script O japonês fez Fulano Vai tomar no cu Acabou Parece mais um livro Do Death Note Filho da puta Escreveu o nome lá O Victor Vai tomar no cu Esse cara Esse cara Nasceu pra se foder Falar em Death Note Eu nem terminei de ver Aquela porra Achei chato Pra caralho O negócio é Escrever o nome do cara Vamos investigar O Lighto Vamos investigar O Kira Lighto Será que ele tem Alguma coisa a ver Com as mortes Com o desaparecimento Dos bandidos Morrendo Tudo Tomar no cu O cara fica comendo doce Parecendo uma puta Mas a história é maneira Se não fosse Negócio monótono Ai Tem que escrever não Pra morrer Tomar no cu Tem que matar com espingada mesmo Tem que chegar lá Dá um tiro Uma facada Caralho Ó Não pega Eu tô batendo Deixa eu botar aqui Porque quando ele for Fazer os esquemas Fodeu Tentei Tentei fazer A marotagem Lá Mas não deu não Tentei fazer Tentei fazer Tentei fazer Tentei fazer Tentei fazer Pronto, amigo Já tô esquematizado Agora cadê ele? Cadê ele? Onde peste que ele vai nascer? Ele vai nascer na casa do satanás Já vai usar flecha que ele é arrombado Ele é filho da puta, velho Olha só Pode ir pilim-pim-pim na veia Pronto, agora vai começar É esse bagulho que me deixa puto, doido Cadê ele? Fudeu Tem nem uma pilastra boa aqui não, amigo Fudeu, velho Tá uma merda, tá uma merda Essa boss fight tá uma desgraça do caralho Foda, velho Não dá pra você ficar intacto não nessa porra não É o tempo todo em que essa porra rodando Parecendo mais um drone O cara tem que lidar com um bicho pegando fogo e jogando magia É foda É foda E os caras não param de seguir não, os caras vêm até o inferno, até os confins. Dira essa merda aqui mesmo, vai tomar no cu. Pronto. Tô ninja agora, agora eu tô ninja. Se o ninja não matar, fodeu. Opa. Fiz vacilo, dei um vacilo aqui. Quero fazer um esquema muito louco. Deixa eu mudar essa merda desse anel aqui. Caralho, viado. Tomar no cu. Não. Bota essa merda aqui, velho. Bota tudo que... Tudo que tiver pra ajudar, a gente coloca aqui no dano, velho. Não. Meu irmão, velho. Não, blood resistance. Não, deixa mais ver. Milagre, milagre é meu ovo. Também não. Não. Não, gente, eu só... Trocar é... Isso não é por esse aqui. Tirar essa merda. Colocar aqui. Pera aí, ficou faltando mais um, velho. Pronto. Tá bom. Agora, filho. Se eu não matar, vai tacar peste, viu? Vai. Deixa eu matar o... Deixa o bicho matar a gente aí. Que a gente só volta pra bonfário e já fica feliz. Já fica tranquilão. Pronto. Fica com HP maior. Deixa eu ver o que é que tá rolando aqui. Vocês querem ver desgraça, mas eu não tô afim de ver desgraça não, amigo. Deixa rolar aí. Agora eu tô com HP zoeiro, velho. Mas em compensação, eu vou apanhar mais, né? Não tem broca não. O importante é que aumentou as paradas. Eu posso spamar mais. Vou ter mais zoeira. Tamo mais... Tamo mais forte. A gente tomou basicamente o biotônico, o fontura com o chambinho, velho. E ainda tomou aquela dose de chamito, porque tem lactobacilos vivos e fortes. É pra se fuder aqui o bagulho, velho. O bagulho é pra ficar zoeiro. E aí, cuzão? Não tem bronca não. O importante é que o HP tá alto. Pronto, filho. Daqui a pouco eu uso uma humanidade pra ficar zoeiro. Por enquanto não. Por enquanto tamo foda. Por enquanto tamo bem. Isso aí. Quero que você use bem muito essa merda aqui. Sai daí, viado. Fodeu. Já começou, ó. Já vão me espantar, viado. Caralho, velho. Já começou a encher o HP. Filho de quenga. Opa, tô vivo, filho. Ele vai, ele vai e volta. Tem bronca não, tem bronca não. Que não tem estresse. Rapaz, esse negócio é muito chato. O cara tá de boa do nada. O cara tá pegando fogo. O amigo. Caralho, eu não acredito. Vai tomar no cu. O cara rodou que nem Beyblade, velho. Filho da puta, meu irmão. Porra, tava de boa ali, velho. Eu tenho que ir pra longe, essa porra. Eu tenho que ficar longe de qualquer jeito. Não dá pra ficar perto, não. Eu sei como burlar a flecha, mas não dá. O cara rodou, amigo. O cara rodou. O cara me fudeu, velho. O cara roda. O cara tem malícia. O cara tem poder. Quem sou eu? Eu sou uma merda. Esse anel aqui tá ficando uma merda, né, velho? Porque aumenta o meu ataque quando meu capeta... Epa, capeta do céu. Relaxa aí, filho. Que foi sem querer que eu esqueci de vocês aí. Desculpa aí. Um beijo e um abraço. Deixa eu relaxar aqui na bonfire. Não dá pra relaxar na bonfire. Que eu nunca tô de HP cheio nesse viado, velho. Nunca. Não, velho. Não tem mais nada que me auxilie aqui nessa merda, não. É isso mesmo. É o que tem pra hoje. Não tem um... Não tem essa merda aqui, velho. Tem broca, não. Ficar invisível mesmo no meio de rolamento. Pro bicho não me ver. Não tem razão. Pronto, pelo menos deu pra tirar um dano bom, né? 500 encaralhada é um dano legal. É pra chutar não, viado! Isso, eu amo quando você faz isso, nessa fase, né? Fudeu, quase pegou a minha ganha! Já chegou, pega no fogo, a bichona tá louca! Fudeu, essa merda desse bagulho... Fudeu, vaza daí! Aqui tá perigoso! Agora, ele usou o anticorpo, amigo! Ele tá usando anticorpos! Deixa eu usar mais um aqui... Tá bem, tá bem! Tá bem, tá bem! Tamo bem, tamo bem! Não pega nada, véi! Pronto, pelo menos já... Eu já dei um dano bom aqui nesse arrombado, filho de Kenga! Vamos lá, amigo, vamos lá, amigo! Só falta... Só falta... Só falta você! Fudeu! Aqui é ficar longe mesmo, véi! Não, amigo! Não, amigo! Fica do caralho! Tamo do caralho aqui, velho! Mata, mata, mata! Filho da puta! Faltando um hit do caralho! Vai tomar no cu, porra! Viado! O bagulho doido! Não tem condições, meu irmão! Não há condições, filho da puta! É só bater! Você só precisa bater! E o cara não bate! O cara é o filho de uma puta! Vai tomar no cu! Caralho! Vou colocar essa merda na rinha! Vai tomar no cu! Porra! Que porra é essa? Na hora da pancada crucial, o filho da puta para e fica igual a um viadinho, vai tomar no cu! Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira, se não gostou, pau no seu cu! Baixem a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral! Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem! Agora o bagulho é pessoal, o pai vai matar esse cara sozinho! Foram-se! Curtam as páginas!